Os estudantes pré-selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, têm até amanhã, dia 6 de fevereiro, para validarem a inscrição por meio do portal do programa. A partir do próximo dia 10, o estudante inscrito deve comparecer a uma agência bancária para contratar o financiamento e, em março, levar a declaração de matrícula na instituição de ensino. Neste semestre, o FIES oferece cerca de 250 mil vagas em mais de 1.300 faculdades. O financiamento é para estudantes com renda familiar de até dois salários mínimos e meio.